Bom dia, boa tarde, estamos aqui em Lívia, em Santana, voltando na pescaria de Camurupim. Não deu Camurupim hoje, ainda deu para vir lá na Leme, que caiu a peça do Leme, mas estamos de volta, conseguimos vir, peguei alguns cangatãs ali na caixa de gelo, estamos entrando no garapé, o garapézinho vai dar lá na casa do dono da Tabiana, vai guardá-lo logo lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é o Manguesal do Maranhão, ilha de Santana, perto de Campos. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.